Olha lá galera, nossa senhora, nossa senhora velho Vamos aqui no Horizon e nossa, a gente tá lutando contra o Agoro E tem uma ave que tem empestade ali Só que tem esse Agoro que tá... Nossa Tá cheio de raio, não, é um tiro pode morrer Sai, 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 sai Ó, a ave tem empestade tá ali, eu tenho que ter tirado bem os pontos fracos Beleza, 10 pontos fracos atingidos Não tem esse Agoro velho Eu vou... Eu não tenho um negócio bom velho Eu não tenho minhas armas melhoradas, entendeu Eu precisava melhorar algumas Vamos pegar, esse que é o basicão Vamos pegar, se der os pontos fracos, não sei nem onde é os pontos fracos, mas beleza Eu vou acertar, só pelo menos, mais ou menos A barriga do bicho é isso Nossa, que que é isso, que que é isso, que que é isso, sai, 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 sai Que que é isso Meu Deus, cara Beleza, beleza, beleza Calma, calma lá Nossa, que que é isso, 6 pilhas Cura, 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 cura Bom, beleza, vai, 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 mais um pouquinho Mais um pouquinho, bom que a gente tem muita vida, cara A gente tem mais de 20, a gente tem 20, velho Que tinha Beleza Ah, agora eu fico invisível, né, velho É meio difícil, cara O problema é que são os dois no mesmo local Sai, 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 sai Monta, monta, flecha, monta, flecha, monta, flecha Não sei, sei Vou ter que jogar essas bombinhas aqui Sai Bombinha de enxarque, de plasma Não sei o que que é não, mas Tô jogando Beleza, beleza Calma Opa Bota fraca ali, beleza Entendi Bota fraca ali Depois que oito de dano já tá bom Nossa, não vem que oito na cara Ai, sim, 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 sim Mano, nível 30, velho Ela é bom contra raio Beleza Nossa É bom fazer um giro depois com ela, né Beleza Mas ela vai dar um pouquinho no poison, né Então tá de boa Deixa ela ficar com um pouco de ácido Vamos atirar nos pontos fracos, beleza E ela vai cair, cara Cadê, cadê, cadê Cai, vai cair, vai cair Ih, caiu, caiu Caiu Agora você tinha fogo fraco, tal 72 Mais uma Nossa, 73 Vai, 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 vai Só fica tirando Vai dar mais um pouquinho de ácido, beleza Um pouquinho de salagelo, quase Não sei o que eu tirei, mas beleza Esse negócio aqui é grande, ó Nossa, pode Esse negócio é bom, né Esse lance, eu viro Acho que você tá aqui Depois ele sóde Não é de fogo Nossa Agora eu tinha deixado, sei lá O duplo dela Consegui o maior danasso Ah, esse agoro tá chato Ah, caramba, velho Vai, sai, 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 sai Vai, 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 vai O agoro ali Ah, mano Quando eu fui pular, velho Que sacanagem Parece um morcego esse cara, velho Essa máquina Ela é fortinha E não é nenhum alto Imagina quando eu encontrar um agoro alto Tá com 126 também Beleza, dano de automação De agora blindagem Tá bom E sem blindagem? Capagno Nossa, agora eu ri demais Sal, boa Nossa, sim, 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 sim Tá no começo da vida ainda, pessoal Nossa, eu saí, saí, saí A tempestade tá de boa Eu vou te falar que a tempestade é mais fácil que esse agoro, velho, eu acho Eu não tô usando as coisas certas, né? Mas tá bom, né? Vamos ver o que temos aqui, velho Eu tenho que dar ácido em todo mundo, velho Ácido pode não fazer tanto efeito em um monstro, né? Na máquina de ácido, mas sem glava, é muito bom Porque é ferrugem, né? Vai corroendo Então é bom isso aí Beleza, beleza? Mais 9, mais 10, nossa, velho Beleza, beleza, tá com um pouquinho de poison ainda E umas armas melhores também, pessoal Os arcos, um lança virote melhor, algo do tipo Beleza Ó, fica tranquila A ave tempestade, ó, já vai cair de novo Vai morrer, velho, já rolou, já, já Pau na cabeça, vai, ó O bom que tá dando 8 de dano, 8 de dano, 8 de dano Então é muito bom, cara Acho que a DPS tá dando por segundo, então tá Bem susto Ah, não, a Goro, a Goro Só isso aí, só isso aí, só isso aí, só isso aí Ó, a máquina vai morrer, a máquina vai morrer Mais uns 10 tiros, mais uns 10 tiros Não, 10 não, 5, 5 tiros Mais um, vai mais um, mais um, mais um, mais um Ah, mano, ó a Goro ali, velho Ah, então ele dá veneno Pô, eu vou, esse arco do divisor aqui eu acho que é o melhor que eu tenho, né Também é o mais upado Ele é azulzinho Tá, beleza Não tive a habilidade aqui Pra dar dano crítico nas nossas flechas Agora vamos começar um pouquinho de gelo Que eu acho que esse cara vai ser bom no gelo Aqui, né, eu tenho que tirar muitas flechas de gelo Pra, né, pra paralisar o bicho Ele precisava, né, melhorar Ou ter alguns arcos melhores Em vez de dar 10, é, flechas, né É, consome o gelo Sei lá, dá umas 5, 3, sei lá Alguma coisa assim, né Beleza, ele vai ficar paralisado daqui a pouco Pega ele, calma, calma Bota aquela máquina ali, ó Tá, boa pessoal Caramba, 4.200 de experiência, beleza Agora só falta o agoro Que eu acho que é o mais difícil Se eu subir de nível no nível 46 Aí, legal Beleza, mais 10 de vida pra gente Mais 3 pontos de habilidade, beleza Depois eu tenho que gastar Mas de boa, cara Agora não Agora tá mais de boa Parece que eu já tirei tudo Acho que a armadura dele Ou algo do tipo Nossa, assim de dano esse negócio Muito bom Ah, mas eu tenho que acertar também, né Se eu errar, não adianta É um ponto fraco aqui Nossa, um ponto fraco Esse negócio é verde aí E o nosso, né Nosso companheiro ali tá ali Não ajuda nós Beleza, né Vou voltar, hein Vou voltar, hein Preciso de um bicho mais decente Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Vai, 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 vai Atira, atira no bicho Calma lá Calma lá, calma lá Calma lá, não afoba Não afoba que a gente vai ganhar um jogo ainda Calmo Calma um ponto fraco Nossa, 100 de dano Mais um Beleza, mais um Beleza, mais um Mano, tá bom, tá bom Fica a dano 50 de dano 60, 100 de dano Tá ótimo, tá ótimo Nossa, 58 de dano já dá um dano absurdíssimo Beleza, beleza Vamos fazer umas flechas Tá morrendo, tá morrendo Sai, sai, sai Não pode morrer agora, véi Não pode morrer agora Não pode morrer agora Sai, sai, sai Nossa, véi Sai, sai Não tá Tá fulando, véi Pera lá, pera lá Pera lá Tá na vidinha, tá na vidinha Só falta um pouquinho Só falta um pouquinho Cal 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 Ai, não Sai, sai, sai Mais uma rua Tem flecha Vai, 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 meu Eu confio em você Vamos, vamos Vamos, mata esse bicho Mata esse bicho Vai, mais um, mais um, mais uma Toma Pô, só dois mil e quatrocentos Ele é um dos mais difíceis, véi Nossa, hein Nossa, difícil de experiência Só isso Beleza, gente Obteve esse circulador de algoro E agora eu vim pegar a ave tempestade Aqui, né A ave tempestade Não, ali, vou tentar Show Vamos vasculhar E é isso É isso, pessoal Tamo junto, hein Espero que tenham gostado Tamo junto, hein Um abraço e falow